Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby chamado Rosa do Deserto. Se você ainda não é inscrito, já vou pedir para você deixar a sua inscrição aí, se inscreve no canal, dá essa força aí, dá um joinha, de acordo com o algoritmo aí, quanto mais like o vídeo tiver, mais pessoas, maior alcance o nosso vídeo vai ter. Se você tiver algum comentário para dar, deixe seu comentário, se você gostar do vídeo, se você conhecer alguém que também cuide de Rosa do Deserto, compartilhe seu vídeo, compartilhe esse conhecimento com alguns dos seus contatos, seus grupos de família, de trabalho, enfim, vamos para o vídeo de hoje, roda a vinheta! Fala galera, vou fazer uma polinização hoje aí, tripla, e daqui a pouquinho, no final do vídeo, depois das três polinizações, eu vou mostrar o resultado que eu tenho aqui já de duas polinizações que eu fiz anteriormente. Aquele procedimento padrão, que é rasgar, para abrir. Não tem jeito pessoal, tem que despetalar, tem que abrir, para a gente chegar aqui, nessa parte aqui, a rosa, a mesma coisa. A gente precisa chegar aqui na ponta. Aí pessoal, abriu, pega o pólen aqui, na pontinha do palito, continua, tem que aproximar. E na partezinha verde, de dentro da flor, a gente coloca e dá uma esfregadinha de leve. Bom galera, consegui polinizar só as minhas duas amarelinhas. Aí eu peguei o pólen de uma vermelha e da minha rosa. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Bom galera, eu fiz aí uma rápida polinização, pequenos takes aí de como é que se faz a polinização. Eu vou deixar na descrição do vídeo, explicadinho, a primeira polinização que eu fiz, nas vermelhinhas. Que eu peguei, utilizei uma rosa do vizinho e fiz a polinização lá. Está tudo bem explicadinho, está tudo bem detalhado, bem aproximado. Se você quiser ver como é que eu fiz a polinização, o passo a passo, bem aproximado. Dá uma olhada no link que eu deixei na descrição do vídeo. Aqui mesmo, tem mais ou menos uns dois meses que eu fiz essa outra polinização. Você dá uma chegada lá, dá uma olhada. Acompanha, deixa o seu joinha se você vê lá, se você gostar, né? E bom, eu vou mostrar agora o resultado dessas polinizações que eu fiz, desse outro vídeo que eu gravei há um tempo atrás. Acompanha aí o resultado e uma pequena observação. A polinização a gente deve sempre fazer, de preferência, né? Na lua cheia. Por quê? Porque a seiva da planta, ela está toda na copa, ela está toda ali nas flores, na ponta das folhas. Mas você vai ver que a diferença das vagens é justamente por conta disso. A minha última polinização na vermelha, eu fiz na lua cheia. Você pode ver que vai, você vai, vai estar bem visível que está bem pertinho o crescimento da vagem de uma da outra. A primeira, se não me falha a memória, eu fiz na lua nova. Então, para ela dar o sinal de vida, né? De que a polinização pegou, ela demorou um pouquinho. Acompanha aí nos próximos vídeos e me diz o que você acha. Essa daqui é a minha vagem com quase 30 dias. Consegue ver aí o tamanhozinho legal? Tem 20 dias já e está desse tamanho. Olha só pessoal, câmera macro aqui, para ver se eu consigo pegar. Vocês conseguem ver? Essa polinização aqui tem 13 dias. Olha a vagem já, como é que está crescidinha. Parece que vai ficar igual uma outra que eu tenho e só vai crescer uma. Eu tenho uma outra aqui que já está com um mês. Olha só a diferença pessoal, ó. Um mês, que coisa linda. Olha aí pessoal. A vagem aqui, ó, com 20 dias. Pouca coisa muda, né? Mas está aqui, ó. 20 dias de polinização feita dessa minha vermelha aqui com a rosa do vizinho. Olha a diferença para o resultado de 40 dias. Olha. Quase o tamanho do meu dedo, ó. Muito bacana, né pessoal? Essa daqui é uma vagem de uma polinização que eu fiz há 40 dias atrás. Aí pessoal, com um mês, a vagem fica deste tamanho, tá vendo? Vou colocar o meu dedo aqui, ó. Para vocês terem a noção. Estou com o dedo indicador. E aqui, é com quase dois meses. Olha o tamanho do dedo indicador já, ó. Bom galera, antes de eu botar o último vídeo aí, né? Dessa semana agora, que eu gravei, eu vim gravando de dois meses para cá, né? E antes de eu postar esse vídeo, logicamente eu vou gravar a última semana, né? Da evolução das minhas duas vagens, né? Da polinização. Mas antes de eu colocar esse vídeo aí de encerramento, né? Eu vou te pedir, se você assistiu até agora, deixa o seu joinha aí, dá um like aí nesse vídeo. Quebra esse galho aí para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas aí com esse momento, né? Que a gente faz a polinização. Eu tenho alguns colegas lá no trabalho que fizeram a polinização e não sabem o que que acontece, né? Qual é a evolução. Ah, eu fiz a polinização. E aí, pegou, não pegou? Como é que eu sei que pegou? Como é que eu sei que não pegou? Enfim, dá esse joinha aí, dá um comentário. Me diz aí se você teve essa mesma surpresa que eu, né? Se você teve essa mesma experiência. Não deixa de compartilhar com seus amigos. Quanto mais gente aí você compartilhar, eu vou te agradecer muito de coração. E para aqueles que assistiram até agora e ainda não são inscritos, mais uma vez, ó, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, ativa as notificações. E é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fica aí com essa surpresa da última semana de como é que está a minha vagem com as sementes em desenvolvimento. Olha aí, galera. Com 33 dias, ó. Olha o quanto que já cresceu. 33 dias. Essa outra aqui, tá pra completar dois meses. Olha só. Olha o quanto que já cresceu, galera. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.